Você não é a pião passada, mas vou te transformar em uma rainha. Ai, louco, descanado, ai, ai. Nossa, isso é o sujo. Pergunta quem foi campeão mundial de 2005, se ela fala topa love e fala topo. Ela tem que falar português para fazer sentido a piada ainda, né? Boa essa. Vai ser boa mesmo.